Ela só quer fazer um boquete Vou arrastar pro beco, pro beco da 17 Ela só quer dar um sentadão Vou arrastar ela pra trás do paredão Vou arrastar ela pra trás do paredão Ela só quer fazer um boquete Vou arrastar pro beco, pro beco da 17 Ela só quer dar um sentadão Vou arrastar ela pra trás do paredão Vou arrastar ela pra trás do paredão Quando toca no paredão essa mina fica maluca Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda Vai jogando, vai jogando, vai jogando a bunda Quando toca no paredão essa mina fica maluca Vai jogando, vai jogando a bunda Vai jogando, 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 vai jogando, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Vou arrastar pro beco, pro beco da 17 Ela só quer dar um sentadão Vou arrastar ela pra trás do paredão Vou arrastar ela pra trás do paredão Ela só quer fazer um boquete Vou arrastar pro beco, pro beco da 17 Ela só quer dar um sentadão Vou arrastar ela pra trás do paredão Vou arrastar ela pra trás do paredão Quando toca no paredão essa mina fica maluca Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda Vai jogando, vai jogando, vai jogando a bunda Quando toca no paredão essa mina fica maluca Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando a bunda JJ Billy Só Mandela Só Mandela